Olá, você por aqui? Por acaso, você já conseguiu resolver algum problema na plataforma por aqui? A sua solicitação foi atendida e resolvida com sucesso? Saiba que é essencial que após o atendimento, todos respondam a pesquisa de avaliação. Assim, o Tribunal de Justiça de Rondônia continua sendo um dos mais bem avaliados e colecionando selos diamantes. A cada 100 pesquisas enviadas, apenas 5 pessoas respondem, deixando a taxa de adesão de respostas em apenas 4,8%. Desses 4,8%, 90% das avaliações são positivas. E você, tá satisfeito? Conta pra gente! Vem comigo que eu vou te explicar! Toda vez que você finalizar um chamado, vai chegar um e-mail da avaliação de serviço. Para responder, é muito simples. Basta clicar no link do e-mail e você será redirecionado. A pesquisa de satisfação tem apenas 4 perguntinhas obrigatórias, sendo elas qual o seu nível de satisfação com o atendimento realizado. Sua solicitação foi atendida? O atendimento foi rápido? O atendente foi cordial? É só escolher suas respostas e em menos de 1 minuto sua pesquisa de satisfação foi concluída. E no final você ainda pode deixar uma sugestão. E em menos de 1 minuto você ajudou o Tribunal de Justiça de Rondônia a manter a qualidade diamante. Vejo vocês por aqui!